As primeiras críticas já estão soltas por aí, que exalta bastante aí Homem-Aranha sem voltar pra casa, meu povo. Esse vídeo é para você que ainda não viu o filme e tá programando aí a sua idade de cinemas depois da data de estreia. Vem aumentar esse teu hype nesse vídeo, sem spoilers, chega no Vale. Fala meu Vale, bem-vindos! Galera, tem uma turma aí fugindo dos spoilers, né, do novo filme, do novo Homem-Aranha, que pode ser o futuro do Aranha Averso. Mas com um hype tão grande em cima do longa da fase 4, é óbvio que vale a pena dar uma olhada nas primeiras críticas que estão rasgando aí para o filme. E ao mesmo tempo que tudo indica aí Homem-Aranha sem volta pra casa, é realmente, gente, tudo isso mesmo. E mais um pouco, porque as críticas dizem que o filme supera as expectativas, olha só. Entre os principais elogios estão as performances emocionantes dos personagens, seja os mocinhos, né, ou seja, os clássicos vilões. Mas há críticas também, há superlotação também dos cinemas, né, mas isso aí não é culpa do filme, pois as salas já estão, gente, superlotadas. E você precisa realmente fazer aquele agendamento bacana pra poder conseguir comprar o teu ingresso. No Rotten Tomatoes, o filme em nenhum momento, gente, oscilou e tá 100% aí nas críticas positivas para o filme. Pelo visto se equiparando aí pelo mesmo sucesso de Vingadores Ultimato. O site CBR afirma que Peter Parker é mesmo o melhor personagem da Marvel, gente, então. E mais uma vez, né, os elogios são rasgados ao ator que interpreta, interpreta, né, o herói. O filme certamente lembrará aí o público de que o Homem-Aranha continua sendo um dos melhores da Marvel. E isso se deve à grande parte do desenvolvimento do próprio ator Tom Holland aí, que realmente vestiu o seu uniforme e disse Eu sou o Homem-Aranha. O site filme já foi mais exigente, dando uma notinha 7 aí para o Homem-Aranha, afirmando que o filme encontra os seus picos, né, de melhores e piores momentos. Não sei que momentos eles avaliaram isso, mas tudo bem, tá respeitado. Um desses picos aí que o site afirma é que o filme adota um diálogo muito prolongado em alguns momentos, mas também mergulha muito nos visuais do mundo mágico de Doutor Estranho. Deixando a sua estética com um toque de empolgação e ele é que torna todo o mundo mágico aí do Homem-Aranha e realmente, né, ele deu... Doutor Estranho realmente é aquele... a cereja em cima do bolo, né, que realmente tornou o filme muito mais rico. Quem assistiu sabe o que eu estou falando a partir de agora, mas por que o filme pondera aí que o tipo... Que tipo de Homem-Aranha aí o Peter Parker vai ser daqui em diante. E ele assume uma certa responsabilidade por suas escolhas que leva aí algumas coisas a acontecerem que não sei se o público está preparado, gente. Fica um questionamento aqui, né. Será que ele ajuda realmente as pessoas que precisam ou deixa elas para trás, hein, gente. Como eu disse, né, tudo fica por aqui, gente, porque senão eu vou cometer spoiler total. Mas em relação a um certo acontecimento, que isso pode acontecer em todo o filme, tá, que acho normal dizer que não será um spoiler, mas existe sim uma certa despedida no filme que pode pegar os fãs de surpresa. Atenção especial para a cena pós-crédito, tá, gente, que são duas, tá, E uma delas, ela é bem... você precisa realmente ir atrás e eu vou trazer sobre essa cena pós-crédito depois aqui. Não tem como fazer um vídeo sem spoiler, né, gente. Um grau de filme como tá esse é lasqueira. É, virei aqui então no próximo vídeo com uma análise explicativa com spoiler, tá, do filme aí com os detalhes, algumas curiosidades para vocês entenderem melhor como foi esse hype desse filme e me explicando também como foi essa cena pós-crédito que pegou a galera. Então eu te vejo no próximo vídeo, se inscreve no canal, deixa o teu like e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.